O médico na emergência precisa saber disso para aumentar a chance de acertar os diagnósticos. Eu sou o Vitor, médico, e aqui eu ensino médicos e estudantes do último ano do curso de medicina como conduzir pacientes graves e dominar o plantão de emergência. Então já clica no botão de seguir aqui embaixo para não perder mais vídeos como esse aqui. Muitos colegas que estão começando, eles têm dificuldades sobre o que fazer quando chega um paciente grave e às vezes até paralisam o dinheiro do paciente, não sabem por onde começar. Isso pode ter pelo menos duas consequências. A primeira, o paciente pode ter um desfecho ruim ali na sua cara e você não fez nada. A segunda bronca é que a equipe, a família, os colegas, eles passam a confiar menos em você, o que é ruim, né? E aí sua insegurança piora ainda mais. Para que isso não aconteça, você precisa sistematizar o atendimento ao paciente, passar por todos os sistemas importantes que podem estar descompensados. Sistema nervoso central, coração, hemodinâmica, pulmão, respiração e temperatura. Assim você vai reconhecer os pacientes críticos e o que está descompensado naquele paciente. Esse aí é o primeiro passo para você tratar o problema do paciente, identificar o que está descompensado. Daí é só seguir o raciocínio e começar a tratar. Ficou alguma dúvida sobre o que eu falei hoje? Então me diz aí nos comentários para eu poder te ajudar mais.